No vídeo que eu conto sobre quem é o verdadeiro vilão do Peter Pan, que caso você não viu esse vídeo vai estar aqui nos cards caso você queira vê-lo. Eu falei que eu iria fazer um vídeo explicando como o Peter Pan consegue voar. E no vídeo de hoje eu trouxe uma teoria unindo mais uma vez o filme de Peter Pan e a Princesa e o Sapo. Então agora, bora pro vídeo. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Nicolas Rocha e sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Antes de mais nada, a gente vai aqui deixando seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações pra receber todos os outros vídeos que além de te ajudar, vem me ajudar também muito. E também me siga no meu Instagram que tá aparecendo aqui na tela, Nicolas Underline Rosta 7, que eu posto por lá quando tem vídeo novo ou quando tem algo de importante no canal, então me segue lá. Agora vamos para o que interessa. A teoria começa assim. Em uma cidade chamada Nova Orleans, vivia um garoto chamado Peter Pan. Ele tinha um sonho que qualquer outra pessoa teria. O de voar. E um dia caminhando pelas ruas de Nova Orleans, ele acaba conhecendo um cara muito estranho. Ele era conhecido como o Doutor Facilier, que é o vilão de A Princesa e o Sapo. E o Doutor Facilier é conhecido por fazer uns acordos. Ai, tá acabando a bateria. 15%. E ele acaba fazendo um acordo com o Peter Pan. O Peter Pan daria a alma dele para os amigos do outro lado, e os amigos do outro lado o dariam a habilidade de voar. E ele acaba aceitando, né? Porque ele tinha um sonho muito grande por isso. Mas como a gente vê em A Princesa e o Sapo, quando você dá sua alma para os amigos do outro lado, você acaba virando um escravo deles. Então o Peter Pan acaba virando um também. E os amigos do outro lado adoram comer almas. Então como o Peter Pan era escravo dos amigos do outro lado, ele tinha que conseguir outras almas. No caso do Doutor Facilier, ele fazia acordos e o Peter Pan, ele trazia crianças para a Terra do Nunca. Mas Nicolas, quando ele descobriu a Terra do Nunca? Um dia ele estava voando no céu e ele acaba encontrando uma estrela muito brilhante no céu. Ele vai indo nessa estrela e ele acaba vendo uma ilha muito linda com sereias, fadas, piratas. E ele acaba se apaixonando por aquele lugar. Ele descobre que quando você fica lá, você nunca envelhece. Mas você pode morrer. Então provavelmente com a ajuda dos amigos do outro lado, ele manipula as regras dessa ilha. Fazendo com que as pessoas que fossem lá, as almas delas iam sendo sugadas aos poucos pelos amigos do outro lado. Mas antes, quando ele estava no começo dessa vilania. De noite, ele pegava as crianças, levava para a Terra do Nunca, elas brincavam lá e elas voltavam para casa. E era sempre esse vai e volta durante a noite. Agora complementando o vídeo lá que eu falo que o Peter Pan é um vilão. Como eu tinha dito lá que o Peter Pan fica muito brabo. Que a mãe dele vai ter um outro bebê, ele vai ter uma maninha. Mas quando ele descobre isso, ele acaba ficando muito irritado. Pega as crianças todas lá que ele leva de noite. E decide lá se mudar para a Terra do Nunca. E então ele começa a ir na casa de crianças. Fica pegando elas, leva para a Terra do Nunca. Porque os amigos do outro lado, eles tinham uma preferência para as almas das crianças. Porque elas eram mais inocentes, mais honestas. E eram mais saborosas para eles. Mas o Peter Pan ele acaba bolando um plano que até que funciona bem. Que ele começa apenas a sequestrar as crianças. Que acabam brigando com os pais, algo assim. E as leva para a Terra do Nunca. Você pode até perceber que no início de Peter Pan. Antes do Peter ali aparecer, né. Ali na casa da Wendy, do João e do Miguel. Os três irmãos haviam brigado com o pai. Porque ele colocou lá a cachorra deles lá na rua. Eles ficaram tristes, né. Que ela era uma cachorra muito legal. E o Peter Pan acaba indo para lá. E faz todo aquele showzinho dele. E leva elas para a Terra do Nunca. Então na verdade, ele sequestraria as crianças. Que não se sentem amadas pelos pais, vamos dizer assim. E não as sequestraria porque ele estava brabo lá. Que nenhuma criança tinha que ter o amor de seus pais. Nada disso. E até o Once Upon a Time diz isso. Que a origem ali dos meninos perdidos seria. Porque eles não se sentem amados pelos pais. Isso que diz o Once Upon a Time. E uma prova disso. De que o Peter Pan estaria praticando o voodoo, né. Com os amigos do outro lado. É que as semelhanças entre ele e o Dr. Facilier. É que eles têm as orelhas pontudas. E a sombra de ambos tem vida própria. Olha, eu não sei se você acreditou. Não, mas pra mim isso aqui nem é teoria. Uma origem completa. Não é confirmada pela Disney. Mas eu acredito 100%. Bom pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. E ativar o sininho de notificações. Pra receber todos os outros vídeos aqui que serão lançados. E também me sigam no meu Instagram. Que tá aparecendo aqui na tela. Nicolas Underline Rosa 7. Que eu posto por lá quando tem vídeo novo. Ou algo especial do canal. Então me segue lá. Bom pessoal, até o próximo vídeo e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri